Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho e escuro comprido, hoje eles estão parcialmente presos, estou usando aqui agora um jaleco branco e vamos lá iniciar mais um dos nossos encontros. E hoje a gente vai começar com essa pergunta que eu já deixei aí no primeiro slide, letramento científico, o que é isso? E aí, vocês já ouviram falar sobre isso? Vamos conversar sobre esse termo aí na aula de hoje, então vamos lá. Antes de tudo, que vocês aí do outro lado sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos encontros, José, sempre tem um prazer vocês aqui com a gente, espero que hoje vocês aprendam muito na nossa aula e vamos lá saber o que é esse tal desse letramento científico. Primeiro, já deixo essas duas perguntas aí para vocês. Vocês sabem o que é o letramento científico? Vocês já escutaram esse termo aí em algum lugar na televisão, já viram num livro? Me contem aí no chat se vocês já escutaram esse termo, se vocês sabem o que ele significa, tá? Vamos lá. Quando a gente pesquisa o que é letramento científico, a gente acha uma definição parecida com essa que eu coloquei aí para vocês. Então, letramento científico refere-se tanto à compreensão de conceitos científicos, como à capacidade de aplicar esses conceitos e pensar sobre uma perspectiva científica. Envolve reconhecer e comunicar questões que podem ser investigadas cientificamente e saber o que está envolvido nessas investigações. Então, o letramento científico é compreender os termos que são utilizados na ciência e também ter capacidade de pegar esse conhecimento da ciência e aplicar na nossa vida. De forma simples, esse letramento científico, ele visa o entendimento da ciência e a sua utilização pela sociedade em tarefas cotidianas, como por exemplo, a leitura dos dados em uma conta de luz ou a compreensão de uma bula de medicamento. Então, quando a gente consegue pegar uma conta de luz, uma conta de água e saber aquilo que está escrito lá, é porque a gente já trabalhou antes o letramento científico, a gente sabe o significado daqueles termos, a gente sabe o que quer dizer aquilo na nossa conta, ou a gente sabe pegar uma bula e tem lá quando é que a gente pode tomar aquele medicamento, qual a dose que a gente pode tomar de medicamento, quais outros medicamentos a gente não pode tomar junto. Então, quando a gente consegue fazer isso é porque a gente já trabalhou antes o letramento científico, a gente já compreendeu o significado daqueles termos e a gente sabe como aplicar ele no nosso dia a dia. Mas por que a gente tem que trabalhar o letramento científico? Qual a importância disso? Então, a importância de ter o letramento científico é para que a gente consiga compreender o mundo que está à nossa volta e usar esse conhecimento a nosso favor. Então, saber qual medicamento eu posso tomar naquele momento e qual medicamento eu não devo tomar naquele momento, né? Claro, com prescrição médica, né? Que a gente não pode tomar o medicamento por conta própria, mas a gente consegue... Por exemplo, eu tenho lá uma caixa de remédio e eu quero um pra dor de cabeça, que o meu médico já receitou. E eu não sei, dentre aqueles ali, qual é o pra dor de cabeça. Aí alguém fala, ah, tomo analgésico. Como é que eu vou saber o que é analgésico, né? O que é analgésico? Qual desses aqui é o analgésico? Então, isso é o básico que a gente precisa para conseguir ter uma qualidade de vida, né? Saber usar esse conhecimento da ciência ao nosso favor. A gente também precisa do letramento científico para a gente saber como manter um hábito de vida saudável, né? Se alimentar bem. A gente precisa do letramento científico para saber argumentar quando alguém chega falando, ah, eu vi na internet que tal remédio é bom para tal coisa, né? E você já sabe que aquilo dali não funciona e você tem argumentos científicos para isso, né? Tem ali evidências para dizer, ó, isso daí pode ser que não esteja certo não, tá? Porque esse remédio não funciona para isso, funciona para tal coisa. Então, tendo o letramento científico, você tem esses argumentos para conversar com essa pessoa, para fazê-la entender que aquilo que ela viu não está certo. E também, através do letramento científico, a gente consegue ter uma maior consciência ambiental, a gente consegue perceber qual é o nosso papel aqui no planeta, né? O que é que a gente pode fazer para preservar ele, para conservá-lo. E por que que os professores abordam isso na sala de aula? Porque o papel da escola é justamente esse, formar cidadãos, né? Pessoas pensantes, capazes de mudar a sua realidade ali. E também porque existem alguns documentos oficiais que eles regulamentam o que é que os professores têm que fazer na escola. E tem dois aí, esse que está escrito COAS, é o caderno de objetivos de aprendizagem. É o que os professores aqui da Rede Municipal de Feira de Santana usam. Lá nesse caderno, tem quais são as habilidades que os nossos alunos precisam ter ao final de cada ano. E uma das habilidades é essa, é o letramento científico. Os alunos têm que ser capazes de conseguir pegar conhecimento científico e aplicar no seu dia a dia. A mesma coisa é a BNCC, que vocês devem ter visto muito na televisão. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Então, todas as escolas do Brasil, sejam elas da rede pública ou da rede privada, a gente tem um conjunto de competências e habilidades que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos. E o letramento científico também está lá, enfim, uma dessas habilidades. E, além disso, existem avaliações que são externas. De vez em quando, vocês não precisam fazer umas provas na escola. Então, essas provas são para saber como é que está a educação no Brasil. E, muitas vezes, nem só no Brasil, no mundo também. Então, o letramento científico, ele está previsto em uma prova que a gente chama de PISA. Na verdade, não é nenhuma prova, é uma metodologia que é utilizada. Essa avaliação ocorre a cada três anos aqui no Brasil e no mundo todo, entre jovens de mais ou menos 15 anos. Então, lá nessa metodologia, eles têm três competências que são essenciais para todos os alunos da educação básica, que são voltados para o letramento científico. Então, os alunos têm que ser capazes de explicar os fenômenos cientificamente, com base em evidências científicas, avaliar e planejar experimentos científicos. Então, se você sabe, se você tem aquele conhecimento ali da ciência, você consegue planejar o experimento para poder comprovar aquela sua teoria. E a terceira habilidade é interpretar os dados e as evidências cientificamente. Ver a informação, saber compreender ela. Então, essas são as três coisas que estão relacionadas a letramento científico nessa metodologia que o Brasil utiliza, que é o PISA. E isso, né, esse conjunto de habilidade e competências que a gente precisa ter serve justamente para que a gente não caia em fake news como essa que eu vou colocar aqui agora. Ó, eu peguei essa imagem aí na internet e ela diz o seguinte, Cientistas britânicos afirmam que Invermectina reduz mortes por Covid em até 75%. Análise de pesquisadores da Universidade de Liverpool aponta Invermectina como tratamento eficaz e acessível em casos de doença. Será que é isso mesmo? Eu já acabei dando spoiler antes, né? Eu já disse que isso daí é uma fake news. E é uma fake news total. Por quê, gente? Ó, o que foi que eu fiz? Eu peguei a bula da Invermectina e trouxe ela aqui de escrita pra vocês. Vamos lá. Primeiro, vamos ler pra que serve essa Invermectina, que é o medicamento, né? Tá escrito assim. Para que este medicamento é indicado? Tá escrito Revectina porque é o seguinte, Invermectina é a substância. Mas como existem várias indústrias, né? Cada uma dá o seu próprio nome pra ela, mas o nome da substância continua sendo úmido. Esse laboratório aqui que eu peguei chama de Revectina, o medicamento. Mas a substância é a Invermectina. Tá escrito aqui o seguinte, ela é indicada para o tratamento de várias condições causadas por vermes ou parasitas. Estudos demonstram que a Invermectina funciona no tratamento das seguintes infecções. Estrongiloidias intestinal, que é causada por um parasita denominado Estrongiloides estercorales. Oncocercose, que é causada por um parasita chamado de Oncocerca volvulis. Filariose ou elefantíase, que é causada pelo parasita Requereria bancrofti. Ascaridíase, que é causada pelo parasita Ascaris lumbricoides. A escabiose, que também é chamada de Sarna, causada pelo ácaro Sarcoptes escabiei. A pediculose, que é o piolho, né? Aquela infecção causada por piolho. É causada pelo ácaro Pediculus humanos captes. Então, essas aí são as indicações para esse medicamento. Como é que esse medicamento funciona nas pessoas? Vamos lá. A Revectina, que é o nome genérico para Invermectina, é um medicamento que atua contra várias espécies de parasitas e vermes. Sua ação se dá por meio da paralisação da musculatura de vermes e parasitas, ocasionando suas mortes e eliminando-os do seu corpo. Este medicamento é rapidamente absorvido por via oral, atingindo a concentração máxima no sangue em 4 horas, sendo eliminado em até 18 horas do organismo. Agora vamos para os questionamentos. Primeiro, vírus tem musculatura, porque a gente já viu que esse medicamento atua aí diretamente na musculatura desses animais, ou aí, né? Tanto verme quanto outros parasitas, né? Será que vírus... Porque ele disse que a Invermectina funciona para a Covid-19, né? Tem uma alta taxa de eficácia, inclusive, 75% ele colocou aí. Mas, se esse medicamento, ele atua paralisando a musculatura desses vermes e desses outros parasitas? O Covid é causado por um vírus. Será que vírus tem musculatura? E aí, o que é que vocês acham? Vírus não tem musculatura, gente. Não tem músculo formando vírus. Por quê? O vírus, ele é um organismo que ele é muito particular. Os vírus, eles são acelulares, isso quer dizer que eles não apresentam célula. E eles são o que a gente chama de parasitas intracelulares obrigatórios. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando o vírus, ele está aqui no ambiente, ele não apresenta nenhuma atividade vital. Porém, quando ele consegue infectar uma célula hospedeira, que pode ser a célula de um animal, a célula de uma planta, a célula de uma bactéria, a célula de um fungo, aí sim ele fica ativo e começa a se reproduzir dentro dessa célula hospedeira. Ou seja, ele só apresenta atividade vital quando ele está dentro de um outro ser vivo, dentro da célula de um outro ser vivo. Se ele não tem célula, os músculos são formados por células. Se o vírus não tem célula, ele não tem como ter musculatura. Se ele não tem musculatura, como é que a envermectina vai funcionar nele? Tem uma grande questão aí. Só que existem estudos, sim, que tentaram entender se esse medicamento vai ter alguma função sobre os vírus. E os pesquisadores descobriram que para esse medicamento ser funcional, para esse medicamento funcionar para a Covid-19, que é uma doença causada por um vírus, a gente precisaria tomar 100 vezes a dose que é permitida para seres humanos. Ou seja, impossível, né? Porque todo medicamento tem a dose máxima. Você não pode aceder àquela dose máxima, senão vai trazer complicações para você. Contra indicações, inclusive, pode levar as pessoas à morte. Então, se para ele ser eficiente contra vírus, eu precisaria tomar 100 vezes a dose máxima, mas eu não vou tomar, né? Porque eu não sou louca, eu não vou tomar isso. Então, isso quer dizer que esse medicamento, ele não funciona para a Covid-19. Ele não tem nenhum efeito sobre a Covid-19. E como os vírus, eles têm essas características muito particulares que eu coloquei aí, a gente já sabe de uma coisa, não adianta a gente tomar vermífugo, que são justamente esses medicamentos aí, né? A invermectina é um vermífugo, ela é produzida para matar vermes. Então, não adianta a gente tomar vermífugo, não adianta a gente tomar antibiótico, que é um medicamento que funciona para doenças bacterianas, para doenças virais, ele não vai ter efeito. Não adianta a gente tomar antifúngico, que são medicamentos que são produzidos para matar fungos. Então, para a doença viral, não adianta tomar nada disso. Para a doença viral, o que a gente pode fazer, enquanto a gente está doente, tomar os medicamentos para aliviar os sintomas do vírus, porque depois, naturalmente, o nosso corpo vai eliminar ele. Isso é tanto para as pessoas que tomaram a vacina, quanto para as pessoas que não tomaram a vacina. Só que, lógico, quem tomou a vacina tem muito mais chances de não pegar a doença. Se pegar, o nosso corpo já tem aquela memória imunológica, que a gente já viu lá nas aulas de vacina. E essa memória imunológica vai fazer com que as nossas células de defesa, quando elas encontrem o vírus, elas digam, ah, esse daí eu já conheço, já tenho aqui o tratamento para ele. Elas, sozinhas, vão conseguir pegar o vírus e botar ele para fora do nosso organismo. Então, para a doença viral, a gente tem que tratar os sintomas. Elas não têm um medicamento, quer dizer, se bem que para a Covid-19 estão desenvolvendo aí um medicamento que já tem, eu acho que inclusive já foi liberado até em alguns países, que ele já tem a comprovação da eficácia dele. Mas tomar vermífago, antibiótico e antifúngico para a doença viral não adianta. E outra coisa também, gente, os vírus, eles têm essas características que eu falei, né? Inclusive por isso que muitos pesquisadores nem classificam eles como seres vivos, porque eles só têm atividade vital quando eles estão dentro de um organismo hospedeiro. Quando eles estão aqui no ambiente, eles não têm função vital nenhuma. E vocês conseguiram perceber aí como é importante essa educação científica, né? Essa coisa do letramento científico, porque a educação científica e letramento científico são a mesma coisa. Então, isso tudo é muito importante para que a gente não caia nessas informações falsas que estão sendo propagadas aí o tempo todo. Então, a pessoa que tem o letramento científico, ela não vai sair acreditando em qualquer coisa que falam para ela, né? Ela vai querer investigar aquilo, vai correr atrás de informação. Viu uma informação aí na internet? Ficou na dúvida se aquilo é verdade ou não? Vai atrás, pesquise em fontes confiáveis. Confere, né? Quem é que está falando isso? Será que essa pesquisa foi realizada mesmo? Será que foi esse instituto mesmo que realizou? Hoje, com a internet, a gente consegue chegar a qualquer informação que a gente queira. E aí a internet tem os dois lados, né? Tem uma coisa muito boa, que é isso de você poder ter informação de qualidade, né? Aberta aí para quem quiser. E também tem a parte ruim, porque qualquer pessoa pode sair divulgando qualquer coisa na internet. Então, a gente é que tem que ter essa capacidade de saber diferenciar e correr atrás para saber se aquilo é verdade mesmo ou não, antes de passar adiante informações falsas. Até porque informações falsas podem, inclusive, matar. Como assim, pró? Por exemplo, pegando esse gancho aí da Invermectina. Muita gente tomou Invermectina como tratamento precoce, porque foi divulgado aí nas mídias que a Invermectina funcionava para prevenir a COVID. Pessoas que tomavam não pegavam COVID. Tá. Aí o que foi que as pessoas começaram a fazer? Começaram a tomar indiscriminadamente. Ah, tomei aqui hoje em Invermectina, vou tomar amanhã, vou tomar mês que vem de novo. E qual é o problema disso? O problema é que você toma um medicamento, que ele tem várias drogas, né? Ali dentro, né? Porque o medicamento, ele é uma droga. Tem várias substâncias ali. E se você não precisava daquilo, você vai estar submetendo o seu corpo, o seu organismo com aquelas substâncias que eram desnecessárias. E você pode, inclusive, sobrecarregar o fígado. Porque o nosso fígado, a função dele, é justamente filtrar as toxinas do nosso corpo. E quando você toma muito medicamento, ou medicamento que você não precisava tomar naquele momento, você vai estar sobrecarregando o seu fígado. E isso pode trazer consequências para a sua vida inteira. E a gente já está vendo aí muitos casos, né? Depois dessa onda aí de COVID, a gente está vendo muitos casos de pessoas que tomaram Invermectina. Isso acabou comprometendo o fígado dessas pessoas. E é justamente nesse sentido aí. Porque muitas vezes a pessoa tomava uma dose muito maior do que a recomendada. E essa dose muito maior vai causar essa sobrecarga no fígado das pessoas. E tem, inclusive, pessoas que morreram por isso. Por esses problemas aí no fígado. E outra coisa também. Tinha um outro medicamento que estava sendo utilizado para tratar COVID, né? Foi divulgado na mídia. Eu não lembro agora qual é o nome do medicamento. Só que, na verdade, esse medicamento servia para tratar malária e uma outra, e também lúpus. E isso fez com que as pessoas saíssem correndo para as farmácias, comprar esse medicamento, para se prevenir de COVID. E as pessoas que realmente precisavam do medicamento, elas não conseguiram ter acesso a ele. E algumas podem ter acabado morrendo, sim, pela ausência desse medicamento. Então, fica aí a dica. Não caiam mais nessas fake news, gente. Busquem as informações, que está tudo aberto aí para quem quiser ter acesso. E agora, a gente vai saber um pouquinho mais sobre a importância de estudar, né? De ter essa educação científica na escola. Vamos prestar atenção nesse vídeo que eu trouxe para vocês aqui. Olá para você que acompanha a programação do AmazonSat. Estamos começando mais um Conhecer e Aprender, esse programa que fala com muita responsabilidade sobre educação aqui no canal, que é a sua cara e a sua voz. Bom, gente, no programa de hoje, eu estou aqui na escola General Sampaio, localizada no bairro de São Jorge, porque nós vamos falar um pouquinho sobre incentivo à ciência e também à pesquisa, sobre a importância de se estudar a ciência. Vamos também conhecer o projeto Eureka, que é aplicado aqui na escola. Então, confira. Muito se fala por aí da importância de se estudar português e matemática. Essas duas disciplinas são realmente muito importantes. Mas você já parou para pensar em como estudar ciência também é essencial para o desenvolvimento de crianças e adolescentes? Disciplina obrigatória no currículo escolar, ela é tão importante quanto o estudo da língua e da matemática. É, inclusive, uma das três disciplinas do PISA, uma avaliação internacional de desempenho escolar, que envolve 65 países. A gente é muito importante, porque, assim, é aqui, nesse ensino, que eles vão usar para a vida toda. Então, é de suma importância. É de uma questão comportamental, é de uma questão de solidariedade. Em todos esses momentos, eles vão ter que usar ciências numa questão de primeiros socorros, numa questão de solidariedade. Então, é muito importante o ensino da ciência, principalmente nessa primeira fase do ensino das crianças. Nas séries mais avançadas, a ciência transforma-se em biologia, física e química. E é estudando ciências que as crianças e adolescentes compreendem melhor o mundo em que vivemos e o funcionamento da natureza. Como haja a força da gravidade? Por que temos exceções do ano? Por que ficamos arrepiados quando sentimos frio? As ciências têm respostas para todas essas perguntas. E também para todos aqueles porquês que as crianças não cansam de perguntar. É o conhecimento em si da criança. Nessa primeira fase do ensino, o ensino que nós chamamos de ensino médio, de ensino fundamental 1, é muito importante que as crianças aprendam, vivenciando as experiências. Por quê? Vai despertar neles, para as outras disciplinas, o espírito investigativo. Vai aguçar a curiosidade das crianças e despertar o espírito investigativo. Porque aqui você sabe, daqui vão sair médicos, vão sair enfermeiros, vão sair tudo. Então é nessa hora que eles podem até descobrir um talento com as futuras profissões. Os educadores devem saber que os modos de fazer e pensar da ciência são parte fundamental do que devem ensinar. Se esses não forem os seus objetivos didáticos, o desenvolvimento do pensamento científico acabará ocupando um lugar secundário, enquanto os dados, a terminologia e os conceitos continuarão figurando como os mais importantes. Tão essencial quanto examinar o saber já estabelecido é apresentar os alunos à ciência como um processo, como uma maneira de chegar ao conhecimento que já dispomos atualmente. É porque, assim, os livros, eles trazem uma carga de teoria muito grande. E só lendo, só lendo, debatendo e discutindo com a criança não dá para eles a dimensão, a noção de como realmente as coisas acontecem dentro do ensino de ciências. Nessa parte, eles aprendem tudo, desde ambiente, saúde, corpo humano, água, tempo, clima. Então, para a vida deles é muito importante, ainda mais assim, de maneira investigativa, né? É importante que os educadores dessas disciplinas estejam preparados para inovar. Entre os específicos do ensino de ciências, é necessário que os professores busquem formação específica. Por isso, é fundamental buscar a qualificação contínua. Os professores estavam muito acostumados com leitura, debate, leitura, debate. Esse trabalho, ele exige uma dedicação, uma preparação prévia do professor. O professor tem que estudar para poder fazer as aulas, porque as aulas são importantes, interessantes, e o professor, ao mesmo instante que ele aprende para ensinar e ensina, ele está aprendendo junto com as crianças. Então, tem que ter muita dedicação, exige um esforço e um pouco mais de trabalho. Na educação infantil, as crianças começam a dominar e a qualificar objetos e processos de vivência imediata. Nessa fase, a investigação também é lúdica. O corpo, os bichos, os veículos, as florestas, os rios e as ruas são personagens e cenários de suas fantasias, seus desenhos e seus textos. Os pequenos colecionam e classificam folhas, insetos, parafuso e começam a estabelecer conexões casuais e práticas. Por isso, é importante que o ensino da ciência seja levado tão a sério, pois através dela são formadas características fundamentais da criança. A curiosidade, o espírito investigativo, alguma coisa que estava adormecida lá dentro da criança pode ser despertado com o ensino de ciências. Ele pode ajudar as pessoas com o ensino da ciência. Ele pode fazer muitas coisas através disso aí. Em sua maioria, quando as crianças crescem, elas perdem um pouco do interesse pelas descobertas. Essa mudança tem a ver com o modo como se ensinam ciência nos anos mais avançados. A tendência é que se abandone por completo a oportunidade de proporcionar aos alunos o contato com as perguntas ou fenômenos para centrar o estudo nos dados, na terminologia e nas fórmulas. Quando isso ocorre, o ensino de ciências acaba se voltando apenas ao produto e não ao processo que foi percorrido para chegar ao conhecimento dado. Assim, perde-se justamente o aspecto da ciência que a torna mais apaixonante. Essa fase aqui, ele deixa a criança mais curiosa. Quando eles crescem, esse projeto só vai até o sexto ano. Então, quando eles crescem, eles têm outras preocupações e acham, como os adultos costumam achar, que já sabem de tudo. Então, eles acham que já sabem tudo. Então, por isso, a curiosidade vai diminuindo. Porque eles já descobriram muita coisa. Para a professora, é necessário manter esse interesse dos adolescentes pela descoberta da ciência, pois os ensinamentos, através da prática, vão refletir sempre positivamente no futuro acadêmico de cada um deles. Acho que todos nós sabemos que antes nós não estudávamos ciência dessa forma. Então, a nossa curiosidade ficava presa. A gente só queria saber, mas não tinha oportunidade. Então, isso aí, na vida acadêmica deles, no futuro deles, isso aí vai ser de suma importância, porque eles vão ter... É como andar de bicicleta. O que você aprende na prática, você nunca esquece. Então, eles nunca vão esquecer e, com certeza, vão utilizar isso durante toda a vida. Viram aí? Com esse vídeo, a gente conseguiu, a partir dessa experiência, dessa escola que foi... onde foi realizada a entrevista, a reportagem, perceber a importância que tem a gente estudar essas coisas, né? E vocês estão vendo aí que está muito focado na disciplina de ciências, mas o letramento científico não é só em ciências. Ele tem que fazer parte de todas as outras disciplinas. Então, quando a gente está estudando língua portuguesa, se a professora traz uma bula de medicamento para a gente, e a gente consegue estudar ali e ver o que significa cada uma daquelas coisas, a gente está fazendo o letramento científico. A mesma coisa pode ser na aula de história, de geografia, de matemática, e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. A gente vai se ver muito em breve, nas próximas aulas. Espero que vocês tenham bons estudos por aí. e continuem nesse letramento científico. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.